esse local específico, um lugar barato. Isso nos preocupou muito, nós tivemos contato com o governador Tarso, ele teve boa vontade de vir até aqui, mostramos toda a arena, especialmente a área da avalanche, para que ele realmente pudesse comprovar, em loco, que é um lugar extremamente seguro, e eu tenho certeza que vai se reverter com a situação. Saís, você é otimista, portanto, com essa conversa, Antonini, com o governador? Eu estou otimista também porque a gente tem que apelar para o bom senso, né, Fernando? A gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Olímpico, o Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, que são esperados pela mesma brigada militar, pelo mesmo corpo de bombeiros, e estão autorizados a fazer jogos, jogos de casa cheia, até aqui finais de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, e não tem cadeira. E não aconteceu nenhum acidente. A Geraldo Grêmio faz lá o seu espetáculo há quase 10 anos e não tem nenhum grave acidente registrado. Nós vamos ter Campeonato Gaúcho agora em janeiro, será que a Brigada e os Bombeiros também não vão permitir que se faça jogo nesses estados todos que não têm cadeiras, não vamos ter campeonato, então. Então, me preocupa muito, né, que falte bom senso em algumas decisões. A gente tem certeza que, a partir dessa visita que o governador fez aqui, foi muito mais ampla do que isso, né, foi para ver a arena como equipamento para a cidade, para o estado, como indutor de desenvolvimento para essa região da cidade, por muitas décadas ficou esquecida. Então, o Grêmio está fazendo também essa função social e econômica para o Rio Grande do Sul e tenho certeza que, então, que o bom senso vai prevalecer e a gente vai poder ter dia 8 esse espetáculo com casa cheia, 60 mil torcedores aqui. Tu está com esperança já para o dia 8, essa liberação, Antonini? Ora, a gente trabalha com isso. Na verdade, o que foi dado, para ficar bem claro, foi dado uma liberação parcial para que se colocasse aqueles anteparos, daquelas barreiras, né, em 60 dias se instalassem as cadeiras. Então, na verdade, para o dia 8 está garantido mesmo sem cadeiras, às vezes se coloca as barreiras. Então, não haveria avalanche em si. Mas a nossa preocupação é que essa decisão remete para que em dois meses se coloque cadeiras. Isso fere, né, de morte o nosso projeto da arena, no sentido do conceito que foi criado, para ter atrás da goleira aquele setup, aquela torcida que vibra e que ela contagia positivamente todos os torcedores que estão no estágio. Antonini, esse embasamento técnico da Brigada, na verdade, ele é um laudo, mas ele não é lei isso, né? Isso é um laudo técnico. No primeiro lugar, não é lei. No segundo lugar, a gente usou o padrão FIFA na arena apenas como parâmetro. Porque a arena, embora ninguém entenda porquê, ela não é o estágio da Copa do Mundo no Rio Grande do Sul. Então, não tem que seguir padrão FIFA. É um estágio particular do Grêmio. Nós usamos o caderno de encargos para garantir qualificação. Então, não faz parte da Copa, não tem que seguir regra de Copa. E, em terceiro lugar, o mesmo corpo técnico, que, por exemplo, há três meses atrás, quando o Ministério Público solicitou a interdição do Beira-Rio, foi até o Beira-Rio, bombeiros foram até lá e liberaram o Beira-Rio, que não tem cadeira. Então, eu imagino que esse mesmo corpo técnico, vindo assim na arena, vai fazer, vai usar o mesmo peso e a mesma medida, né? É o que eu espero como cidadão. Essas tuas visitas aí pelo mundo, especialmente pela Alemanha, pudesse constatar, tipo, o estádio do Borussia e outros tantos aí, que atrás da goleira, o pessoal pode ficar em pé, né? Não tem cadeiras. Exatamente. Na Turquia também é assim. Agora, na Inglaterra, tem dois estádios que estão fazendo planejamento para, justamente, numa das cabeceiras, retirar as cadeiras. Eu fiz uma palestra no final de semana em São Paulo e dividi o painel com o Rosenberg, que é vice-presidente do Corinthians. E ele, quando eu apresentei o nosso case, ele apresentou logo depois a arena do Corinthians e disse que lá também vai ter uma arquibancada sem cadeiras para que os torcedores corinthianos, né? Que, segundo o relato dele também, são como os gremistas, torcem bastante, possam torcer de pé. Perfeito. Antonini, muito obrigado pela gentileza. Um forte abraço. Ficamos à disposição ainda. Um abraço. Valeu. 6h32 em Porto Alegre.